Olá pessoal, alguns dias atrás eu mostrei o garimpo desse CP400 da Signus, um pré-amplificador e comentei sobre o que é coincidência né, olha dois botões pretos no meio de um monte de cromado e comentei sobre salvar um equipamento e qual é o equipamento que eu vou salvar é esse aqui ó é um CP400 preto que está faltando dois botões, parece até destino né uma compra que vai salvar a outra, é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, vou mostrar alguns detalhes sobre isso aqui, beleza? então é isso, o que a gente vai ver nesse vídeo aqui, o que eu resolvi fazer, por que eu resolvi fazer esse vídeo né porque hoje em dia a gente só está encontrando equipamentos nesse estado aí né, botão trocado, judiado ali, olha lá, faltando dois botões então eu adquiri esse equipamento aqui já faz um bom tempo, um bom tempo mesmo, nem sei, mas tem vídeo de garimpo desse equipamento aí no canal e eu nem testei o equipamento, comprei o equipamento, nem cheguei a nem ligar o equipamento, por que? falta dois botões, falta acabamento, então não vale a pena nem testar e agora a gente consegue resolver o problema dele ó, tem dois botões aqui, que eu vou tirar daqui, vou passar pra cá então qual que é aqui, o que eu vou fazer aqui? primeiro, vou passar os botões, óbvio, e a gente vai testar esse equipamento, pra ver se ele está todo funcional se ele estiver todo funcional, nesse vídeo a gente vai testar tudo aqui, as conexões, todas as funções dele se ele estiver todo funcional, a gente vai partir pra uma limpeza e verificar o que mais a gente pode melhorar no aspecto dele por que? porque eu vou colocar esse momento à venda, CP400 mas antes disso né, como aqui no canal, pra você que não conhece esse canal, a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos que foi nos anos 70, anos 80, nacional, importado, compra de equipamento, curiosidades e um dos temas, normalmente que eu utilizo pra vídeo aí, é mostrar a sequência de equipamentos e aqui com esse CP400, e depois que ele estiver tudo limpo, bonitinho, funcionando, tudo eu vou colocar todos os PRESS da Signos, na verdade não são todos, tá? é um vídeo futuro, inscreva-se no canal, ative o sininho que eu vou colocar o CP400, vou colocar o CP1800 e vou colocar o CP800 três dos PRESS, na verdade são os três mais conhecidos e mais vendidos da Signos existe um outro aí, que eu só vi em carcaça, só tive uma vez uma carcaça só, tão raro que é então, mas os mais conhecidos, os mais vendidos é o CP400, o 800 e o 1800 tem o 1800 e tem o 1800X também, tá? tenho aqui, e vou colocar todos eles juntos e a gente vai fazer aí uma série, né? dos PRESS amplificadores da marca Signos Clássico Nacional mas antes, vamos colocar os botões aqui, vamos testar esse equipamento isso que a gente vai fazer nesse vídeo aí, quer acompanhar? vamos lá, vamos testar bom, o primeiro passo é fazer o que, né? eu tinha que fazer nesse equipamento, ó puxa, a serigrafia aqui tá falhando, né? pois é, como eu disse, como eu dei no início tá muito difícil de encontrar equipamentos assim, bem conservados, né? então, infelizmente, a gente tem que acabar comprando esse ele ficou aí um tempão esperando até aparecer os botões que estavam num outro que também não tá tão bem conservado assim então, eu vi aqui os botões, os botões estão bons né? são os originais mesmo então, a gente vai encaixar eles aqui, ó ele já fica completo, né? a única coisa que eu percebi aqui mas que eu vou, talvez, resolver esse problema que é o que? a gente tem um aqui desbotado, ó todos os pretos aqui são originais existem duas versões desses botões pretos de plástico e esse de alumínio, ó esse de alumínio, perceba que aqui já tá começando a ficar dourado, ó tá vendo? esse aqui já ficou totalmente dourado, né? provavelmente com o zinabre aí de tanto liga, desliga liga, desliga o próprio zinabre do dedo acabou fazendo com que ele desbotasse ok? e aqui tá começando a fazer isso é uma curiosidade, né? outro dia eu comentei sobre o Quasar Azul e outro dia apareceu aí um Quasar Azul anunciado no álbum de cartas até esqueci de fazer um vídeo mostrando lá esse anúncio do Quasar Azul que não é azul, né? já comentei aí em vídeo bom, então vamos lá botões ok agora, né? pelo menos ele tá completo certo? agora ele tá visualmente completo vou achar um botão talvez pretinho pra pôr aqui mas visualmente completo agora o segundo passo o que que é? saber se ele tem problema vamos testar ele aí vou cabiar ele aí vamos testar antes de cabiar, né? vamos botar na tomada óbvio então eu já coloquei ele na tomada vamos tentar ligar opa já ligou só que isso aqui tem relé, hein? isso aqui tem relé agora eu não me lembro ó tem relé sim teria que fazer um clac-clac aí ó o relé está bem rápido tem uns que você aperta aqui ele demora um segundo clac-clac aqui não aqui ele já faz direto se você escutar aí ó percebeu? não é só o barulho da chave é o barulho do relé acionando então ligando tá agora vamos meter os RCI vamos lá então tá cabeado, né? meu sinal está sendo injetado aqui no tape 1 ó deixa eu botar aqui no tape 1, é? é no tape 1 tem que jumpar tá? não pode esquecer de jumpar o EPL porque o EPL aqui ele tem que ser jumpado porque é uma entrada do equalizador a entrada e saída tem que jumpar e aqui está saindo lá para o meu 1450 que é o que vai amplificar beleza? então vamos lá deixa eu ver o seguinte então vou desligar o sistema de caixa aqui ó do meu 1450 vou injetar áudio aqui para ver se porque como a gente tem VU lá então vamos ver se vai vai chegar áudio lá, tá? deixa eu ver aqui opa não liguei ele vamos ligar liguei já adicionou o relé aí um lado opa um lado entrou ó vamos ver ó um lado entrou e o outro lado outro lado não entrou ó aqui eu tirei do monitor que está na entrada da tape monitor ó está os dois lados mas quando eu injeto só o monitor só entra um lado bom como fazer como saber se é o equipamento ou se é algum problema lá inverter o RCA né então vou zerar aqui ó a gente tem que ver que é esse aqui esse aqui que está atuando esse não está atuando então se eu inverter aqui se eu inverter teria que ser ao contrário agora ó ó agora é esse aqui e está entrando no de baixo então esse aqui está atuando ó lá e agora entra no de baixo e o de cima está morto isso quer dizer o que que é esse esse canal tem algum problema nesse canal aí temos que ver se às vezes pode ser um mau contato ou até mesmo no EPL bom vamos injetar áudio para ver né então vai ser mono mesmo né deixa eu ver aqui aí ó tá então aqui volume sem atuar né porque está apertado aqui agora se eu soltar aqui vai atuar deixa eu baixar vamos lá agudo médio médio grave e o sub grave beleza está atuando mas só esse canal esse aqui está morto por algum motivo vamos tentar achar algum mau contato deixa eu ver aqui aqui está no tape né não bom aqui não a gravação não vai ter bom deixa eu ver aqui se não tem algum mau contato aqui 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 no mono estéreo ó tá se eu apertei mono né estava em estéreo atua um lado só o outro lado não apertei mono agora começou a atuar os dois lados deixa eu pensar é a parte de entrada aqui então eu vou mudar aqui o tape 1 para o auxiliar como eu sempre digo é uma dica que eu sempre dou aí vou tirar dessa chave certo que eu estou utilizando e passar para essa chave para a gente tentar eliminar aqui aonde está o defeito então deixa eu botar aqui para a câmera e vou tirar do tape 1 e passar para o auxiliar deixa eu baixar os volumes beleza vou passar para o tuner tá vamos lá então agora a gente aqui agora vou ter que passar para o source porque agora ele está fora dos tapes né está passando para a chave e aqui no tuner que seria no meio vamos ver opa parou tudo agora peraí que eu acho que é não está tocando por que parou tudo parou tudinho 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 ó zero deixa eu ver se está certo aqui o source está certo o tuner está certo morreu morreu então tem algum problema aqui nessa chave também vou mudar aqui do tuner para o auxiliar vamos ver vou passar aqui para o auxiliar vamos lá passar para o auxiliar se der auxiliar morto baixo não vou mudar nada e vou voltar para o tape correto então vou voltar para o tape para a gente poder analisar ver se tem algum outro problema aí vamos lá agora aqui vocês estão vendo o tape o tape 1 que era o que a gente estava não lembro se era 1 ou 2 aí ó e o outro lado morto então resumindo temos problemas nessas conexões não sei se chave o computador aqui do source algum problema no source e temos um problema nesse canal opa um canal funciona o outro não funciona então resumindo ok vai funcionar agora porque está em mono cliquei em mono aqui vamos ver se a equalização está funcionando não funciona opa não funciona espera aí aqui pode ser o problema do equalizador quer ver vou soltar aqui estéreo e agora colocar ele como sem o controle de tonalidade para ver se é um problema aqui é está bem baixinho é não adianta tem problema nesse canal e problema na chave seletora então quer dizer que uma coisa que poderia ser fácil né poderia só colocar os botõezinhos aqui limpar e testar todas as conexões e tudo mais já deu na trave vamos ter que tentar abrir ele para resolver deixa eu ver se eu tenho tempo aqui bom não vai dar para consertar ele agora e nem finalizar o serviço aqui eu pretendia mostrar ele limpando e tudo mais mas aqui a gente já pelo menos esteticamente ele está ok agora vou tentar descobrir os problemas dele aí talvez eu mostre internamente aguarda aí se caso for mostrar aguarda aí bom aqui internamente do cp400 o que a gente pode tentar uma coisa simples fácil de verificar que é o que como ele não está entrando o sinal em um dos lados pode ser até o nosso relé que não está armando tem que verificar ver se ele está dando contato com o relé dica aí segundo como é a chave essa chave aqui que está com problema a gente tem que verificar ver se está chegando o sinal aqui principalmente por causa dessas conexões aqui ver se não tem nenhuma solda fria alguma coisa aqui que possa estar até mesmo no jump até mesmo o cabo arrecer pode ter algum problema porque como num lado não está funcionando então pode ser até o jump que não esteja atuando pode ser que algum fio que dessoldou dessas barras então agora é uma busca visual para ver se não tem algum detalhe simples de mau contato ou alguma coisa que não esteja no lugar aqui no medir o relé e depois ver se está chegando a alimentação nesse setor ver se está chegando a alimentação aqui tem os dois pré aqui a gente tem que ver se está chegando a alimentação nesse pré se está chegando nesse e lá no esquema ver então coisas básicas se pode ir procurando claro que isso é a parte básica da coisa depois se por acaso você não encontrar porque não tem segredo né pessoal vamos ser bem sinceros não tem segredo tudo componente como a gente chama é discreto não tem integrado pelo menos não não tem integrado não tem nada mas pode ter alguns problemas mais graves porque aqui capacitor transistor né simples mas o que seria mais grave no equipamento desse é uma chave desta quebrada já era ou então até mesmo uma régua né essa régua pequenininha deslizante está aberta e por isso que ele não abre o áudio também pode ser um BO aqui e aí também já é um problema grave mas com relação a circuito não tem muito segredo não então é isso aí né infelizmente a gente gabaritou aqui o painel do CP400 Black com os botões do Silver e agora talvez eu até ligo o outro para ver o que o outro funciona o que não funciona para tentar além de trocar os botões tentar de dois fazer um vamos ver então é isso aí tem interesse em saber como vai ficar isso aí tem interesse em comprar esse equipamento tem interesse em ver o comparativo do CP400 o 1800 o 1800 e o 1800X inscreva-se no canal ative o sininho que em breve você vai ser notificado quando eu lançar esse tipo de vídeo qualquer coisa de tudo que você viu alguma crítica construtiva deixe nos comentários alguma dúvida qualquer coisa dúvida não dúvida eu tenho uma série específica que se chama respostas de sábado tem dúvida com relação a esse tipo de equipamento faça lá a pergunta aqui mais é comentários beleza é isso aí valeu então pessoal estava editando aqui o vídeo do CP400 Black e CP400 Silver está aqui e resolvi agora postar aqui o que eu normalmente postaria lá no setor de membros do canal sim aqui nesse canal a gente tem o setor de membros você pode entrar lá verificar tem uma teclinha chamada membros aqui você verifica um valor lá que você pode ajudar o canal e aí você recebe alguns vídeos de bastidores dicas e tudo mais então eu resolvi postar aqui agora no final desse vídeo para o público aberto aí mesmo o que eu postaria o que eu vou postar lá no setor de membros que eu já postei na verdade ok então assista aí um bônus agora do que normalmente você olha lá no setor de membros beleza bom em breve eu vou lançar um vídeo não sei se já lancei ou não CP400 que eu tenho agora tem o Silver e tem o Black aqui já coloquei os botõezinhos do Black aqui já fiz vídeo aí acho que vocês já viram mas aqui eu finalizei lá o vídeo sem ver aqui os problemas que ele tinha para quem acompanhou o canal principal aí viu os problemas então aqui olha só eu comento lá você tem que fazer primeiro uma inspeção visual e aí que fui mexer na chave da seletora de Cerce e porque o Cerce aqui essa chave aqui não funciona e essa aqui funcionava e por que porque olha só vou mostrar aqui vou mexer aqui no eixo da chave olha os contatos aí consegue observar ou não está difícil olha está vendo acho que dá para ver olha lá é que eu não quero mudar aqui senão vou ter que editar o vídeo olha foco tinha que tentar ver se a câmera faz o foco não vai dar tem que mudar tem que desligar ela para fazer o foco mas olha lá olha a solda quebrada ali na chave na ponta da chave e daí ele está com outro problema aqui isso me indica que eu vou procurar vou tentar fazer uma ressoldagem em toda a placa para resolver os problemas dele dica aí né inspeção visual às vezes é mais importante do que mandar para um técnico feriadão aqui nós no CP400 curtindo aqui uma uma jovem pan fui tirar primeiro vou trocar o cabo vou substituir o cabo que era um cabo feio vou botar um cabo melhor apesar dele não estar tão bonito assim mas vamos lá olha a surpresa aqui na hora de tirar o fusível que beleza hein tá louco